Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Este programa que foi feito especialmente vindo do coração de Deus para aqueles que querem aprender a palavra de Deus e querem estudar conosco a vontade do Senhor e colocar em prática em sua vida as lições maravilhosas das Escrituras. Bem, nesta série de programas sobre a vinda de Jesus, sobre a sua segunda vinda que está tão próxima, estamos em contagem regressiva, Jesus nos falou e nos trouxe muitos detalhes como podemos esperá-lo, como devemos aguardá-lo e aquilo que vai ser, em outras palavras, cobrado de nós neste tempo. Como assim? Vamos ver o que Jesus nos disse neste sermão profético sobre a parábola dos talentos. Que talentos são estes? Nós recebemos talentos? Quantos talentos recebemos? O que devemos fazer com estes talentos? Vamos ver o que Deus diz? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz do Senhor. O programa Os Gideões já começou. Muito bem. Jesus, de uma maneira muito especial, com muitos detalhes, ele trouxe tudo a respeito da sua segunda vinda, para que nós não tivéssemos nenhuma dúvida, para que nós soubéssemos exatamente como seria, para que nós soubéssemos e tivéssemos os sinais de quando isso aconteceria e como deveríamos estar. Como o Senhor quer nos encontrar neste tempo maravilhoso, quando iremos arrebatados ao encontro dEle, quando teremos as bodas do Cordeiro em sua presença, aquela festa maravilhosa da união, da igreja, dos salvos com o Senhor. A palavra de Deus nos mostra isso. Está registrado o que Jesus nos ensinou. Jesus sempre falou por parábolas. Ele sempre procurou ensinar coisas tão profundas, tão grandes, através de histórias tão simples, que todos pudessem entender. Uma criança podia entender as mensagens de Jesus. Claro, ele podia comparar o seu povo como girafas, que comem lá na altura das árvores, com o seu pescoço tão comprido. Mas ele escolheu falar para ovelhas. As ovelhas tão simples, tão humildes, comem baixinho. Aqui a graminha pequena e rasa. Sim, o Senhor, a sua palavra, é para alcançar as ovelhas, para alcançar as crianças, para alcançar a todos com a sua mensagem. Vamos ver, então, esta parábola que Jesus contou no seu sermão profético a respeito do fim. Abra sua Bíblia em Mateus 25. Vamos ler do verso 14 ao 30. Diz assim, O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Vamos parar um pouquinho aqui nesta parábola e vamos ver o que Jesus está nos dizendo. Ele está comparando o reino, está comparando o nosso relacionamento com Ele, com os céus, a nossa vida, a nossa jornada, com esta parábola. De um homem que sai do país e deixa administradores cuidando da sua fortuna. Entrega para seus servos pequenas fortunas. Sim, fortunas. Porque um talento era geralmente 30, 33 quilos de ouro ou de prata, de um metal precioso, de dinheiro. É muito dinheiro. 30 quilos de ouro ou 30 quilos de prata é muita coisa. E diz aqui que aquele homem sai do país, ele entrega para os seus servos os seus bens, Deus, deu cinco talentos para um, dois talentos para o outro e um talento para o outro. E ele deu, diz aqui a palavra, que ele deu a cada um conforme a sua capacidade. Sim, tudo que nós temos foi Deus que deu. Tudo que nós temos, a nossa saúde, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos bens materiais, os nossos amigos, a nossa influência, a nossa saúde, tudo que nós temos foi Deus quem deu. Dei o dele. Mas é importante saber e se lembrar de que tudo pertence a Ele. Como já dissemos aqui, em outras ocasiões, no hebraico não existe o verbo ter. Não se diz, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Mas se diz, existe para mim. Existe para mim uma família. Existe para mim um carro. Existe para mim uma esposa, um emprego, seja o que for. Porque, na verdade, tudo que nós temos, entre aspas, não nos pertence, mas pertence ao Senhor. O Salmo 24 nos diz, Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor. Até quem não quer saber de Deus, pertence a Ele. E Ele faz de qualquer um o que Ele quiser, porque pertencemos a Ele. Este Senhor deu aos seus servos os seus bens, a sua fortuna, entregou para que eles fossem mordomos. Como é importante a gente ter esse entendimento de mordomia, que nada é nosso. Que nós estamos cuidando para Deus, que nós vamos entregar, que nós vamos devolver. Só que nós vamos ver aqui, que aquele que ganhou cinco talentos, saiu imediatamente, trabalhou e ganhou outros cinco. Imediatamente. Como é importante que a gente tenha esse imediatamente em nossas vidas. Como é importante que a gente vá e entenda que precisamos trabalhar, que precisamos fazer, produzir aquilo que Deus nos confiou. Aquilo que Deus nos deu. E a própria multiplicação dos talentos é o próprio Deus quem opera. É Deus quem faz frutificar o nosso trabalho. O apóstolo Paulo, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Sim, eu posso plantar uma semente, ou eu posso regar uma semente, mas eu vou saber que o crescimento daquela semente, o arrebentar aquela casquinha, levantar um caulezinho e folhas, é Deus quem faz. O entendimento deste princípio da mordomia é fundamental para entendermos a vida e para estarmos alinhados com a vontade de Deus. Porque o que ganhou dois talentos também saiu imediatamente e ganhou outros dois. Mas aquele que ganhou um, o que ele fez? Abriu uma cova, abriu um buraco na casa dele, num lugar seguro, escondeu aquele dinheiro. Ele tinha um entendimento que não era dele. Ele tinha um entendimento de mordomia, não me pertence. Mas ele não tinha um entendimento de que havia a sua parte a fazer, de que ele deveria trabalhar, de que ele deveria produzir, de que ele deveria multiplicar o que pertencia ao seu Senhor e lhe foi confiado. É muito importante que você saiba que Deus não nos colocou nas mãos os seus talentos, os seus bens, os seus dons para a gente apenas ficar olhando ou esconder ou guardar ou dizer isto não me pertence a de Deus e não fazer nada. Ele nos deu para que nós pudéssemos trabalhar. Como Paulo, um planta, o outro rega, o outro colhe, o outro vai plantar, o outro vai regar. Mas o crescimento, a obra, a vida, todo é Deus quem faz. Nós estamos aqui na Rede Super e eu sei quantos irmãos geraram esta emissora de televisão com suas orações. Eu me lembro há quantos anos atrás, 50 anos atrás, nas reuniões nos lares, posso nomear os lares de nossos irmãos, que hoje já estão na glória com o Senhor. Me lembro quantas vezes orando, Senhor, faz a Tua igreja crescer e que nós possamos ter acesso, possamos ter um canal de televisão, que nós possamos levar a Tua mensagem até os confins da terra. Uns geraram, outros trabalham regando aquela semente, trabalham regando com a sua adoração, com o seu serviço, mas todos trabalhando. E nós estamos colhendo, estamos vendo aí o fruto, também plantamos, também regamos e também colhemos. É assim que é a obra de Deus. Olha como o Senhor vai ajustar contas com estes servos. O texto continua dizendo, Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se que receberas cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste. Aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajuntas onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento. Dai-o ao que tem dez, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ao servo inútil, lança-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Foi assim que o Senhor ajustou contas, cada um prestando contas daquilo que fez. Quando Jesus voltar, você está pronto para apresentar a Ele o fruto do seu trabalho, das suas lágrimas, das suas orações, da sua dedicação, da sua família. Você cuidou e tem cuidado bem da sua família? Você tem cuidado bem do seu próprio corpo, da sua saúde, esse corpo que pertence ao Senhor? Você tem feito a vontade dEle? Então vamos orar. Feche seus olhos, couve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo, Senhor, como eu preciso de Ti, como eu preciso do Teu Espírito Santo para me ajudar, me ajudar a fazer produzir o trabalho, os talentos que o Senhor colocou em minhas mãos. perdoa-me, perdoa-me, Senhor, pela minha negligência. Perdoa-me porque há tanta coisa que eu posso fazer melhor. Ajuda-me, ajuda-me a plantar, a semear, a colher, alinhado com a Tua vontade, alinhado com os céus, e que eu possa ser uma bênção e multiplicar os talentos que o Senhor me deu. Toma a minha vida em Tuas mãos, a minha casa, a minha família. Enche-nos do Teu Espírito Santo e da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Como é maravilhoso a gente poder orar e ter a certeza de que Deus nos ouve. Como é bom contar com este Deus maravilhoso para multiplicar os talentos que Ele mesmo nos deu. Que Deus te abençoe ricamente. Que você seja encontrado fiel. Que você seja um bom e fiel servo do Senhor. Conheça o Ministério Gideões. Acesse nossas redes sociais. E seja você um Gideão também. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.